A Catape 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 A Thalia é missing, galera A Thalia é missing, vocês também Eu tenho stack na mid Vamos ter a Navae Sim, Navae, se ela chegar perto Fica olhando a Vai, tá? Tá bom Vou pra cima, eles estão começando a subir a gente a nós Tá bom, a gente joga aqui, essa é a nossa linha Aham Eu quero olhar a minha volta, Xene Você me ajuda a passar ou não? Eu vou dar B, acho que tá escando aí Tá bom Não, o combo tá ali, tá ali Tá ali, Adai Tá ali, Adai Eu só vou meter aqui Ah, você pode encontrar Quando eu pegar 6, eu vou meter o louco, tá? Ai, deixa eu guardar Tô vindo, Trigo, tô vindo Flash da LeBlanc Ai, velho, Flash da LeBlanc Vocês matam essa p****, não? Mato, mato, mato Mato Boa Talia aqui Rumble Flash Lumble 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 Eu estou marcando MF Eu acho que estou bem Eu não posso jogar mais Não tem Flash Obrigado, ZZ Você vai mais? Eu vou voltar, eu vou voltar Eu vou voltar, eu vou voltar Eu vou voltar Você vê MF? Eu posso ver, eu posso ver MF, não Flash Eu vou lá, galera Eu vou, eu vou, eu vou Podemos ir com Nash? Eu acho que é 3º Não, não, não Está tudo bem Talia do combo, Talia do combo Oh, eu vou Eu acho que você ganhou Eu vou no QN, tá? 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 Mata QN, mata LeBlanc, vambora Play slow, não, eu não preciso Play slow, ok? Eu não tenho ulti Ah, tudo bem Vamos lá Rumble HP Zing, Zing tem... Não, não Zing Eu vou só sair agora, ok? Eu não quero... Não deixe eu morrer, por favor Eu não quero gastar muito tempo Ok, ótimo Vamos para o próximo jogo Kill Zing, Kill Zing, por favor Ok, obrigado GG Eles sabem, eles sabem Mas eu estou muito longe Real Flash Eu vou, eu vou, eu vou Real die Eu vou mais, eu vou mais Ah, pode vir matar VDC vai, vai 6, ok? É isso aí, eu vou Ela tem tudo Ela tem tudo Ela tem tudo Mas eu acho que não mata Vai aqui Eu vou mais Não, não, não Não, não Eu vou mais Entendi não Ele achou que ia acontecer Consegue ultar alguém, Shiny? Uta agora, uta agora, uta agora Tô em, tô em, tô em Pegue geral A Zeri tá free só Ele morta A Zeri já ultou, tá A Zeri já ultou Flash ele sim, Flash ele sim Mata o Balcai Balcai morre em SPA não A Zeri tá free, a Zeri tá free Olha o Zeri guys Eu mato um aqui Matei mais um Tá, jogado Foi jogado Foi jogado Foi jogado Foi bom Vamos matar o Ral Ral tem um shot Nós matamos o Ral Podemos fazer Nash agora? Ah, deeeer Focando a fight Focando a fight Olha o Baron Matare Fegue o Baron Fegue o Baron Fegue o Baron Dá pra jogar aqui ainda? Eu vou buffar o mid já aqui Boa Vamos porra Olha o Rumble Eu não consigo ver Rumble Flash Não, não, não Não, não Muito, muito, muito Muito, 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 muito Rumble Rumble Não ganhou Não ganhou Não ganhou Boa galera Podemos ter Nash Podemos terminar Não, GG Oh, sim Tô na Zeri Tô na Zeri Tô na Zeri Na Zeri Mata a Zeri Zeri zonas Zeri zonas Zeri morta Joga no Kacete no Maokai Joga no Maokai Tô no Maokai Vai no Maokai Dá pra pegar Ari Dá, 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 dá Batei em mid 2, 2, 2 Batei Speed em 4 Pega ela Pega ela Pega ela Pega ela Boa Dá, 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 dá Foca a full Vou tankar Sim, bate em torre, guys Torre, 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 torre Torre, 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 torre Torre, 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 torre Next, 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 next Next, next, next Vai, 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 vai Caralho Boa, boa Vamos, vamos, porra For sure Can I go first? I go, where? I go now, ok? Pode pegar I go now He'll die Da B Nice Ute 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 Olha, vai Vai, 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 vai Vai, Morta, nice Olha o Arnie Olha o Arnie Slowage do Trigo Tá bom Tá, joga slow Que isso, véi Matei ele Matei ele Boa Brava, brava, brava Brava, brava, brava Brava, brava, brava Não flash desse cara Gaia tem Tenho Deixa eu matar Nice O que eles usam? Gaia, every spell Uh, I think, let's trade the Dragon and Lava, no? Yeah, we can go Lava Cinque start Lava, né? Tá sem flash Tem flash, sem flash Cê vai? Tá acertado da boa Eu vou flash on ele E zero TP on bot Guys Dá um assist Just up to you guys, ok? Nice Olha o Jaxxxxxxx3 Dá pa ai nashx 40 gente Eu to meio to doa ai, véi Calma eu to no Re 거 aí, guys Tá, o Jaxx ta morto Eu tô morto também Eu tenho flash aqui Vai saindo, vai saindo guys Tô morto Vai Kere A gente toy this cara Nice O Re Stunden chest �서 cai Vai saindo 真的 Vamos largar. Olhem olhem olhem. Tem argue! Vai! Tem argue! Vai Marta! Boa! Dá pra continuar? Dá, dá, dá! Não alcanço, não alcanço, guys. Malkai, Malkai! We can help you. Yeah, yeah. Look Malkai! Malkai, guys! Can eat? No flash! Play some, please. Don't go inside. I'm ok, I'm ok! I'm ok, guys, I'm ok. OK, we don't have Baron. Just play. It's fine. Zay have no ult. Zay have no ult. Zay have no flash. Zay have no flash. I have Zanyan. Just hit. Just hit. Só para ele. Sim, só para ele. Ok, bom. Ok. Lógico Rumble. Não deixe eu morrer. Kill Rumble. Kill Rumble. Rumble não flash. Chase Rumble. For sure é o melhor jogo. Sim. KDA. Nós jogamos para KDA. Nice. Não comba, Thalia. Não f***, eu estou sem flash. Eu vou, ok? Ok. Eu posso cancelar a TP agora. Você pode kill. We kill Thalia. Nice, guys. Tem flash ainda. Ele morre, ele morre. Mata o knock também, mata o knock também. Pode tankar. Sem flash knock, sem flash Leona. Vai no knock, vai no knock. Cadê ele, Black? Não sei, não sei. Tá aqui, Black. Ok. Look, look, Kaisa. Kaisa, Kaisa, Kaisa. We kill Kaisa. I think you guys are fine, right? Yeah, fight, fight. Taliha also no flash. Look Renekton. Lenton no flash, Lenton no flash. Cezarney. I'm going there. No flash Thalia. I'm going, I'm going. Fine, that's all. Nice guys. Nice job. Leona mesmo, Leona mesmo, Leona mesmo. Zeri flash? Zeri knock, Zeri knock. 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 Zeri baron. Zeri baron, Zeri baron. Eu mato, eu mato. Come 3, só. Vai ter parede. Tem que da chase nele, ele pode pular pra lá, tá? Tá valendo muito gold, guys. Tá merda. Da Chase, da Chase, da Chase, da Chase, mata sua p*** Vai dar um só, vai dar só o full, vamos fazer Baron, vai Baron, vai Baron Eu mato, eu mato, eu mato Baron, Baron, Baron Boa guys Luke Nash Nice Consegue voltar? Consegue Nice A gente te protege, a gente te protege Tô chegando, tô muito longe Jack pô, Jack sem pulo Tô muito longe, dá pra jogar agora Vou abrir uma parede, vou abrir uma parede Dá pra jogar, dá pra jogar, dá pra jogar Dá pra jogar, dá pra jogar Peguei a Zery Pega a Zery, pega a Zery Zery, 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 Zery Ele tá muito longe, muito longe a Zery Flash Jax Mato o Jack LeBlanc Ele é LeBlanc Zery, Zery, Zery Zery, Zery, Zery Penta, Penta, Penta Calma, calma, calma Ó LeBlanc aqui guys, LeBlanc, LeBlanc BTP, BTP Mata LeBlanc, mata LeBlanc Mata LeBlanc Dá pra penta? Calma, a gente mata ela na base A gente mata ela na base É, espera, 27 segundos hoje também Ela perdeu hoje Penta do Trigão Eu come, eu come, eu come Deixa o penta, deixa o penta Pega Vamos Caralho Meu caralho Seijo tá no loco Vou flash nela, vou flash nela Tá Pode ir, pode ir, pode ir Não, calma Ok, card de galinha Aqui mesmo Boa guys Boa, é, eu posso ir... Eu posso ir... Eu posso ir... É, eu posso ir... É, eu posso ir... É, eu posso ir aqui Kaisa Kaisa tem flash Flash é Thaís, Flash é Thaís Não tenho Oh, Maokai não flash Maokai não flash Vocês podem matar? É, cuidado com o Kaisa W, ok? Deixa eu pegar Tu cackle Ah, muito bom Muito bom Não, não, não Não, 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 não Ah, eu tipei atrás Tipei atrás, tipei atrás, guys Dá só comentar aqui Olha a Zeer, olha a Zeer Espera, espera, espera Batei ele, eu tô... Flash é Zeer Vem saindo, vem saindo Cutback, 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 cutback Cagou tudo, cutback Eu tô morto, eu tô morto Jaxx, dá palhaço Jaxx, não tem flash Jaxx, Jaxx, Jaxx Jaxx, Jaxx, Jaxx Eu tenho W nele, tá? Eu tenho W nele, eu tenho W nele Boa, boa, boa Ah, o Gragas aqui Olha o Gragas Ah, ele me eolou Ok Vamos kill o Gragas Guys, eu vou lutar Vamos lutar, vamos lutar Vamos lutar Eu só perder o meu Q, ok? Vem cá Eu posso TP, eu TP, eu TP Kaisx, eu não tenho W, eu vou pular aqui Eu vou pular aqui Eu tenho half HP Olha, eu vou pular Eu vou pular aqui Eu estou chasing eles Ok Ok Podemos ir mid? Rar, rar, rar Eu vou botwave, ok? Ok, real Não flash Eu ainda tenho W, nós podemos tentar end Eu tenho TP, eu tenho W, não tem W Oh, Rar, 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 rar Olha, 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 Kaisx, Kaisx, Kaisx first Kaisx, Kaisx first Eu vim lá Plata, 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 Plata Eu vou pular aqui Melaka 1hp, Kaisx PD Kaisx, eu vou pular, Polata, Plata Kaisx, Pânca Eu vou pular, Kaisx, vamos pular aqui Legal 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 Helps, help Help, help Vamos, 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 não W Não W Vamos, vamos, TP, vambucor Não, eu não precisamos Não, 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 nós precisamos Eu não tenho a AUSL Você tem min Legal Legal Ok, né Nós ainda temos outra vez Sim, sim É mais...